Vou colocar para gravar aqui para eu poder mandar a aula depois. Gente, nós combinamos hoje de começar a nossa aula pelos mapas mentais dos primeiros aplicando lá, correto? Sim. Então, se vocês puderem jogar lá na página 21, tem um mapa de regionalização do mundo, tá? Essa é uma disciplina que a gente já faz algum tempo que a gente já estudou, né? Mas eu acho bem bacana a gente alinhar esse mapa mental porque é muito bom, tá? Então, aqui está falando das ordens mundiais, né? Então, as ordens mundiais seriam as fases do capitalismo, tá? Só para vocês não, para quem de repente esqueceu, dar uma alinhada nesse conteúdo. Quando a gente está falando de ordem mundial, nós estamos falando do sistema político e econômico que está regendo o mundo e dos países que são, vamos dizer assim, os líderes mundiais, tudo bem? Sim. Então, a primeira fase do capitalismo começou lá no final da Idade Média, né? No século 15, 14, 15 mais ou menos. Na verdade, ele começou antes, né? Começou no século 11. Mas o mercantilismo, que é aquele capitalismo comercial onde as potências europeias faziam comércio com a África, com a América, com a Ásia, nós chamamos de mercantilismo. Esse período é um período que a Europa coloniza a América. Então, nós chamamos de colonialismo, tudo bem? Sim. Está claro isso para todo mundo, não? Sim. Se alguém tiver alguma dúvida disso, é bom perguntar, porque essa matéria é bem importante, tanto em história quanto em geografia, tá? Então, beleza. Através das... Então, quando que começa a globalização para alguns autores, né? Para alguns autores, a globalização começa com as expansões marítimas europeias, que é quando vai haver uma troca de mercadorias e uma troca de cultura, de conhecimento entre os continentes do mundo, tá? Então, século XVI até o século XVIII foi marcado pelo colonialismo, né? E através da expansão marítima, a Europa vai ocidentalizar o mundo. A Europa começa, então, a dominar outras regiões do mundo, em especial o continente americano, que era desconhecido até então, e o continente africano, que foi margeado, e através da navegação do litoral da África, Portugal chegou nas Índias, lá em 1498. Tudo bem? Então, beleza, galera. Aí, aqui está mostrando a relação, né? Desenvolver o quê? A Europa é a metrópole, a América é a colônia, a Ásia também. Então, Europa, América. Aí, quando a gente vem para cá, por meio da... Aqui já seria século XIX, né? O colonialismo, o imperialismo. As metrópoles dominarão a África, a Europa domina a África e a Ásia e a Oceania, e assim por diante. Aí, a gente vem para cá, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, ocorreu na Europa, Estados Unidos e Japão. Esses países participaram, né? Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra aconteceu, basicamente, na Europa. A Segunda Guerra, aí eu concordo. Aí acontece no Pacífico, né? Acontecem algumas batalhas em alto mar e baraná baraná. Mas todas elas contaram com a participação da Europa, principalmente, Estados Unidos e Japão em menor escala. Tá certo? Beleza. Aqui, depois das guerras mundiais, o que vai gerar... O que vai acontecer no mundo, né? Então, nós temos, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, a Guerra Fria, o mundo bipolar, capitalismo versus socialismo. E aí, ocorre o quê? Um bipolarismo, né? Um mundo bipolar, uma bipolaridade. Seria, então, os dois sistemas econômicos do mundo do século XX. De um lado, o capitalismo, representado pelos Estados Unidos e o Plano Marshall. E do outro, a ex-União Soviética, né? Representada pelo socialismo e pela Comecon. Quando eu falo Plano Marshall e Comecon, eu tô falando dos planos econômicos. Tudo bem, Nono Ano? Sim. Que eram os planos pra, vamos dizer assim, né? Investir nos países da sua zona, né? Da sua área, pra... Afim de fortalecer o seu bloco. Tudo bem? Então, beleza, galera. Aí, fechou aqui. A gente tá chegando, então, Europa Oriental, Europa Ocidental. Importante lembrar do Muro de Berlim, né? Separando a Alemanha. Vocês lembram disso? E qual era o termo que... Qual era o termo que era usado pra separar a Europa Ocidental da Europa Oriental? Quem lembra? O Muro de Berlim. Além do Muro de Berlim, qual era o outro termo que era usado? O Muro de Berlim... Assim, deixa eu melhorar, vai. O Muro de Berlim era um muro físico mesmo. Ele foi construído pela União Soviética pra impedir que os alemães fugissem da Alemanha Ocidental pra Alemanha Ocidental. Da Alemanha Socialista pra Alemanha Capitalista. Mas o termo que era usado não era um termo físico. Ele não existia. Ele existia. Era uma linha imaginária. Vocês lembram? O termo que dividiu a Europa Oriental da Europa Ocidental foi criado pelo Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, e era a Cortina de Ferro. Beleza? Só pra vocês darem uma relembrada, tá? E aí, aqui, é só seguir, né? Fim da União Soviética, nova ordem mundial, globalização, né? Mundo multipolar, Estados Unidos, China, União Europeia, Japão, e assim por diante. Aqui, os blocos econômicos. Começam a surgir dos níveis de integração pra fortalecer o comércio mundial, tudo bem? E aqui, a Comunidade dos Estados Independentes e a União Europeia, que são os dois primeiros blocos econômicos na Europa, tá? Então, espero que tenha dado certo aí. Alguma dúvida sobre isso, Nono? Não. Não? Então, beleza. Eu vou chegar lá no outro mapa mental. Deixa eu ver onde ele está. A gente já vai chegar nele. Pera aí. Esses mapas mentais, galera, na boa, pra estudar, é muito bom, viu? Pra dar uma sistematizada, né? Vamos dizer assim, no conteúdo. Eu acho bem bacana. Pronto, você vai corrigir a postula com a gente? Eu vou. Eu vou corrigir os mapas mentais e depois eu vou lá pro final da última aplicando. Ah, mas não vai corrigir, tipo, página por página? Página por página, a gente pode tentar. Não sei se a gente consegue, mas o que for possível corrigir aqui com vocês, não tenho nenhum problema de fazer isso, não. Aqui. Tá? Eu tô dando prioridade pros aplicandos, porque os aplicandos são a matéria que vocês precisam estudar tanto pra prova nossa quanto pro vestibular, sabe? Enfim, são questões de vestibular. Então, eu tô dando uma prioridade maior pros aplicandos, tudo bem? Uhum. Mas, dando tempo, a gente pode marcar e terminar de corrigir as páginas também. Principalmente, na minha opinião, aquelas questões, assim, de mapa, sabe? Analisar mapa, analisar um gráfico, uma tabela. Eu acho que essas páginas são importantes. Tá bom? Ó, estamos na página 39, galera. 39. Aqui, então, é a geoeconomia contemporânea. Então, nós vamos ter o quê? A mundialização, tá? Que, basicamente, ela só... A globalização começou no século XVI com a expansão marítima? Começou. Mas é um pouco de, assim, força um pouco a barra, tá? Porque a troca de mercadorias ainda era um pouco lenta. Ela ainda tinha algumas dificuldades, porque existia o protecionismo, os países não podiam navegar em alguns mares. O pacto colonial dizia que só o país que chegou primeiro podia entrar naquele território. Então, não havia um fluxo de navios, assim, tão intenso, tão grande, né? já no século XX, vocês podem perceber aqui, surge no século XX, começa uma briga, realmente, por uma expansão do capitalismo mundial. Então, as indústrias, as empresas, e o comércio de mercadorias ligando todos os continentes, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, ele se torna, realmente, bastante intenso. Tá bom, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Aí, aqui, geoeconomia contemporânea. Eu vou ligar com o quê? Setores da economia. Então, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro setor. O primeiro setor seria o setor o quê? Agrícola, extrativismo, extração de minério, extração de recursos naturais. E eu transformo essa matéria-prima em bens de produção. Segundo o setor da economia é o setor industrial, que seria o setor produtivo. Aí, eu pego uma matéria-prima e transformo num bem de consumo. Ou numa máquina, ou num bem de consumo. Exemplo, eu pego o aço, transformo num carro. Eu pego um material metálico, transformo numa geladeira. Um exemplo, uma indústria de transformação. Uma indústria de eletrônicos, de eletrodomésticos, de automóveis. E assim por diante. O terceiro setor, pessoal, é o setor de serviços. Então, o serviço entende o quê? Educação, medicina, turismo, informação, telefonia, idiomas. Está dando para entender? Sim. Então, aqui, na nossa apostila, setores da economia que a apostila está tratando, é a indústria, o produtivo, o comercial, que é a venda, né? Eu preciso, então, ter uma equipe especializada em vendas, para captar os clientes, para captar os consumidores, e para, obviamente, fazer uma projeção de quanto que eu vou vender ao longo do ano, vamos dizer assim. Então, agora tem milhares de pessoas estudando quais vão ser os novos aparelhos celulares, que vão vender ainda esse ano e no ano que vem, assim por diante. Tem uma galera agora captando como fazer, de repente, produtos práticos para evitar a contaminação por Covid ou por outras doenças que vão surgir. Enfim, nós temos agora vários centros de inteligência lá no Vale do Silício, no oeste dos Estados Unidos, nos tecnopolos do Japão, nos tecnopolos da China, domina pensando quais serão as estratégias de venda daqui para frente. Vocês estão entendendo isso? E, por fim, quem domina hoje o cenário mundial, hoje, as empresas que mais ganham dinheiro, e as pessoas mais ricas do mundo, elas estão diretamente ligadas ao setor financeiro. Então, no século XX, quem dominava a economia era o setor produtivo, era o setor industrial. Hoje não, pessoal. Hoje, quem domina a economia é o setor financeiro. Por quê? Porque os bancos, eles basicamente controlam todas as outras empresas. Deu para entender? Se vocês puderem pesquisar depois, mas existem 28 grandes bancos no mundo, e esses 28 grandes bancos controlam um total de 73 trilhões de dólares. Ou seja, 73 trilhões de dólares, pessoal, é o PIB do mundo inteiro em um ano. Nós estamos dizendo que 28 bancos, um grupo de 60 pessoas aproximadamente, controlam todo o dinheiro do mundo. Basicamente, todo o dinheiro do planeta. E esses caras, eles investem e reinvestem aonde eles querem. Se a indústria de telefonia tiver bem, eles vão investir em telefonia. Se a indústria de remédios farmacêutica tiver bem, eles vão investir em remédios. Se a indústria de, sei lá, petróleo tiver bem, eles vão investir em petróleo. E assim por diante. Está dando para entender? Sim. E eles emprestam dinheiro para o mundo inteiro a juros. Então, eles ganham dinheiro emprestando dinheiro a juros. E eles vão emprestar dinheiro nos países onde a taxa de juros estiver maior. Quando a taxa de juros de um país fica muito baixa, normalmente eles param de emprestar, porque não compensa para eles. Deu para entender? Beleza, galera. Então, e vindo aqui para o outro lado, nós temos as bolsas de valores. Aí, aqui em cima, nós vamos ter o fenômeno da globalização, que é essa troca de mercadorias, capitais e pessoas de uma forma muito intensa no mundo. Aí, vindo para cá, as transnacionais, Coca-Cola, Nike, Apple, Google, Amazon e tantas outras empresas multinacionais, elas se espalham pelo mundo inteiro e elas montam suas plantas produtivas no mundo todo. Qual é o objetivo dessas transnacionais, pessoal? E aí, Nuno, vocês estão com sono hoje, né? Gente, as transnacionais, elas querem áreas mais rentáveis. Elas querem áreas para obter maiores lucros. Se a Ford paga um funcionário nos Estados Unidos, nós estamos falando de 20, 25 dólares por hora. Se a Ford paga um funcionário no Brasil, nós estamos falando de 3 reais por hora. Deu para entender? Nos Estados Unidos, os impostos e as leis ambientais são mais severas. No Brasil, impostos e as leis ambientais são mais lá e são mais tranquilas. Então, a Ford vai ganhar muito mais dinheiro se ela montar uma empresa no Brasil do que se ela montar uma empresa nos Estados Unidos. Ela só vai montar nos Estados Unidos o quê? Ela vai montar um centro de inteligência, que é para desenvolver o modelo do carro, para desenvolver o motor do carro. Aí ela vai montar nos Estados Unidos. Por quê? Por causa da mão de obra mais qualificada. Está dando para entender? Agora, se ela quiser só produzir, só pegar as peças e montar o carro, aí ela monta na China, monta na Índia, monta no Brasil, monta no México, monta na África do Sul, onde a mão de obra e os impostos são muito menores. Ou seja, o lucro da empresa será muito maior. Belezinha? Então, fechou. Aqui, organizações econômicas internacionais. A gente tem o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é um grupo de países que empresta dinheiro para os outros países. Então, aqui a gente tem os países mais ricos do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá. E esses países acabam emprestando dinheiro para os países mais pobres tentarem se desenvolver. eles criam o grupo dos 40 países mais ricos do mundo, que é a OCDE. O Brasil é louco para entrar nesse grupo aqui, pessoal. É legal entrar nesse grupo? É, porque quem entra nesse grupo consegue um mercado maior, consegue um comércio maior com os países mais ricos do mundo. Tudo bem? Sim. Então, a OCDE é um grupo das 40 maiores economias do mundo, das 40 economias mais desenvolvidas do mundo. E o Brasil, infelizmente, não tem muita condição ainda de entrar aqui, porque o Brasil está sofrendo bastante com uma economia muito fraca, muita corrupção, crise política, e esses fatores acabam impedindo a gente de entrar nesse grupo, tá? O Banco Mundial, pessoal, é um banco da ONU, que tem 60 bilhões de dólares por ano para emprestar para os países. Vocês chegaram a ver isso na aula e na apostila, correto? Então, para quem não viu, não lembra, não sei, o Banco Mundial é um banco da ONU, foi criado no fim da Segunda Guerra Mundial, é como se fosse um plano Marshall da ONU, e esse banco, ele empresta dinheiro para os países se recuperarem economicamente. Ou seja, precisa haver um critério, esse dinheiro não é emprestado só para os países, ele pode ser emprestado para as empresas também, mas tem que seguir os critérios da ONU, tem que seguir os critérios lá para utilizar esse dinheiro para desenvolvimento econômico dos países. Tudo bem? aí nós vamos ter dentro do Banco Mundial a Organização Mundial do Comércio, que regula o comércio mundial. Já falei para vocês que o diretor da OMC é um brasileiro chamado Ricardo. Esse órgão, ele é tipo assim, ele é como se fosse uma regulação do comércio mundial. Se um país reclamar do outro porque se sentiu injustiçado, se sentiu prejudicado, a OMC seria tipo um procon do comércio mundial. Deu para entender? Sim. Beleza. Aí nós vamos ter o Fórum Econômico de Davos. O Fórum Econômico é aquela reunião que tem sempre em janeiro, todo começo de ano. Ela acontece na Europa e ela une os líderes dos principais países do mundo com os líderes das principais empresas do mundo. Esse Fórum Econômico, ele é uma reunião para tentar, vamos dizer assim, aumentar o comércio mundial, a economia mundial. Tá bom? Aqui, se vocês, quem não teve oportunidade, puderem dar uma lida naquela, dá uma lida não, dá uma assistida naquele documentário por uma outra globalização que eu coloquei, é bem legal para entender como que funciona Davos. na verdade, é um grupo de bilionários que querem se tornar cada vez mais bilionários. Eles não estão muito preocupados em ajudar o mundo, não, eles estão preocupados em ajudar a si mesmo. Tudo bem? Então, levam um permanente o quê? Reordenamento do território. Ou seja, os territórios que antigamente eram fechados, agora estão cada vez mais abertos. todos os países em geral abrem suas economias para as empresas transnacionais e abrem suas economias para os produtos internacionais. Tudo bem? Tudo. E aqui no Mundial nós vamos ter, então, em escala nacional, a produção de um país e a escala municipal. Ou seja, peguem aí uma grande cidade, exemplo, São Paulo, exemplo, Manaus. Pega uma cidade que ela tem uma influência muito grande dentro de um país. Que nem o Brasil é um país enorme, 26 estados, 5.570 cidades. Só que quais cidades do Brasil realmente são muito importantes do ponto de vista econômico? Algumas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e algumas capitais que são bastante industrializadas e que tem a sede de algumas grandes empresas. Tá dando pra entender? Sim. Se vocês forem pro mundo, né? Vamos pegar aí Nova York, né? Vamos pegar aí Londres, Berlim, Tóquio e assim por diante. Algumas cidades, elas acabam tendo um destaque até maior do que os próprios países. Existe um estudo na BBC, se vocês se interessarem em ler, até mando o link lá pra vocês. No futuro, pessoal, 2050, mais ou menos, até antes disso, as grandes metrópoles, né? As megalópolis, como nós conhecemos, Nova York, São Paulo, Cidade do México, Pequim, Mumbai, essas cidades, elas vão, elas vão, elas vão se tornar, elas já são, na verdade, mas elas vão se tornar mais importantes do que as próprias capitais dos países. Porque elas vão, meio que, ter uma independência. Elas vão fazer comércio com o mundo independente do país, independente do governo federal, da capital, etc e tal. E essas cidades, elas são extremamente inteligentes, né? Elas têm um setor de comunicação industrial muito forte e no futuro, viver nessas cidades vai ser pra poucos, porque vai ser uma cidade muito cara pra se viver, né? Se você pegar uma cidade hoje como Nova York, você não mora em Nova York por menos de 20 mil reais por mês de aluguel. Então, tipo, é complicado. Essas cidades, elas vão abrigar o quê? Mão de obra qualificada, pessoas que fizeram boas universidades, que estudaram muita tecnologia, que falam dois, três idiomas e que trabalham realmente numa grande empresa ou têm uma grande empresa. Então, São Paulo caminha pra isso também. a capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela daqui pra frente, lá no futuro, quem vai viver nela? Só aquelas pessoas que realmente trabalham nos bancos, trabalham nas grandes companhias e que têm uma qualificação profissional muito grande. Essa é uma tendência pro mundo, tá bom, gente? Beleza. Então, deu pra terminar aí? Conseguiram fazer? Sim. Beleza. Gente, vou pedir pra vocês irem lá pra páginas finais da apostila, o último aplicando, o último mapa mental e aí depois a gente pode combinar se for possível. Amanhã, eu acho que eu tenho tempo, se vocês não tiverem aula e quiserem combinar de corrigir as páginas, eu não me incomodo, tá? A gente pode marcar mais uma aula e corrigir as páginas sem problema nenhum. O mapa mental agora é da página 79, pessoal. No papel amasso, tem que fazer até que página da apostila? Até essa página aqui está aqui, ó. 82. Vai entregar amanhã? Olha, vocês vão ter que entregar amanhã já, isso aí? Mas não era até a página 63? É até a 63, porque essa que você mandou até a 82 você não enviou ontem. Faz assim, então, pra não ficar injusto, mantenha até a 63, mas aí deixa na apostila corrigido essas comigo, então. Pode ser. Não tem problema. A quinta-feira vocês têm que ir até a escola já entregar tudo, é isso? Até todas as missões passadas, até sábado. Até sábado. Não é a próxima? É dia 30. É dia 30. É quinta-feira. Dia 30. Tá, beleza. Ó, se vocês tiverem problema de fazer essa, como ficou na última semana, não tem problema. Depois vocês, depois vocês, a gente olha pela apostila mesmo, ou vocês passam a limpo e me entregam, não tem problema. Essa aula eu postei ontem pra vocês, tá? Eu sei que foi meio em cima da hora, mas é porque essa apostila de vocês é meio extensa, meio comprida, muito conteúdo, né? É. Tá? Tanto que eu gravei uma aula pra vocês de meia hora. Vocês chegaram a dar uma olhada ou não? Eu vi um pouco. A minha aula que eu coloquei ontem pra vocês no Classroom, joguei o link no grupo, ela é um resumo, é um resumo da página 60 até 82, tá? Tá bom. Então, assim, assiste a aula aqui, a aula tá exatamente em cima da apostila. Na verdade, as três aulas que eu gravei pra vocês, as três aulas são resumos dessa apostila de vocês, tá bom? Tá. Então, é, tá bem em cima. E na minha opinião, galera, é assim, vocês lembram quando a gente tava na sala que a gente deu uma reclamada da apostila? Sim. Eu não sei vocês, cara, mas eu mudei minha opinião. Eu, particularmente, gostei bastante dessa apostila. Ela mistura bastante os conteúdos, mas ela é bem completa, cara. Ela tem bastante informação atual. Eu não sei se vocês gostam dela, mas eu, particularmente, achei muito boa. Comparado com a apostila antiga, ela é bem melhor. Bom, vamos lá, então. Vamos lá que daqui a pouco o nosso tempo acaba. Então, tá combinado, então. Entreguem até a 63, 62 e essa parte fica pra próxima, tá bom? Tá. Então, ó, revolução tecnológica contemporânea, pessoal. Nós temos aqui, ó, afeta a sociedade? Afeta, muda a forma de trabalhar, muda a forma de viver, muda o padrão de consumo, tá certo? Sim. gera um certo conforto, né? Telefone, internet, né? Avião, carro, trem, enfim, muda bastante a vida das pessoas. Provoca um aumento do consumo? Sem dúvida, né? Nós temos um monte de bugiganga aí pra consumir, então a gente acaba comprando. Abre o coração de vocês comigo aqui. Tem alguém que é viciado em mercado livre aqui? Eu não. Gente, eu tenho que abrir meu coração pra vocês, cara. Eu sou meio viciado em mercado livre, cara. Eu não posso ver que eu quero sair comprando. Eu fiquei viciado um tempo no AliExpress, sabe? Aquele site de importação chinês lá. Sim. Aí comprei algumas coisas, mas não gostei muito. Chega muita coisa errada. Você compra uma coisa e depois não... Depois acaba não sendo o que você comprou. Aí eu... Mas o mercado livre eu acho bem legal. Então a gente acaba consumindo mais, tá? Se a gente consome mais, vai causar o quê? Vai causar excesso de lixo, né? Excesso de resíduos, tá bom? Que leva a uma mudança de pensamento, tá? Nesse caso, nós somos a geração dos anos 2000, né? Eu nasci em 83, mas vocês nasceram em 2000, correto? Sim. 2000 e? 2005, 2006. 2005, 2006. Cara, vocês já pegaram essa geração aqui, no ano, ó. O que é essa geração aqui? Hoje em dia, não no Brasil, mas no mundo já é uma tendência, os jovens, eles não estão mais preocupados em ser donos das coisas. Ah, eu não preciso ter uma casa na praia. Eu alugo uma casa no Airbnb. E fico o final de semana, passo férias e já era. Ah, eu não preciso ter um carro. Eu posso alugar um carro ou posso chamar um Uber. Então, hoje, essa geração atual que tem uma formação mais ativa na questão da economia compartilhada, na questão da sustentabilidade do mundo e tal, ela não está mais tão preocupada em ser dono de nada. Ela está preocupada em usar o dinheiro dela para fazer dinheiro. Então, pô, eu tenho grana, o que eu vou fazer com a minha grana? Eu vou investir. Vou investir em ações, eu vou investir em dólares, eles vão investir em alguma empresa, vou fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e eu não preciso comprar um carro porque comprar um carro é custoso. Eu vou ter que pagar o IPVA, vou ter que pagar o seguro, vou ter que pagar a manutenção. Então, eu posso chamar um Uber, posso alugar um carro. Ah, eu não preciso comprar uma casa. Eu alugo uma casa. Enfim, não preciso pagar IPTU, não preciso pagar um monte de imposto que eu pagaria se eu fosse dono. Então, está havendo no século XXI uma mudança de pensamento daquela economia que você tem que ter, né? Ah, eu sou dono de dez casas. Ah, na minha garagem tem três carros. Ah, eu tenho três aparelhos celulares, um de cada marca. Esse tipo de economia, ele está basicamente fadado a falir. As pessoas agora estão caminhando para uma economia mais compartilhada. Tudo bem, gente? E isso está diretamente ligado ao ambientalismo. O planeta não suporta mais o consumo que a gente faz. Então, a gente precisa começar a pensar em diminuir o consumo, começar a pensar em reutilizar os produtos que a gente tem. Tudo que a gente produzir de lixo, nós temos que já tentar encaminhar para uma reciclagem, para uma coleta seletiva e assim por diante. Beleza? Sim. Então, vamos lá. Afeto meio ambiente formado por meio urbano e meio agrário. Então, no meio urbano, esgoto, produção de lixo, poluição atmosférica, as chaminés das indústrias, os carros, caminhões e assim por diante. E no meio rural, agrotóxico, fertilizante, certo? Embalagens de agrotóxicos. Então, o meio rural também polui bastante porque a agricultura, ela utiliza muitos insumos químicos, e esses insumos químicos, eles poluem a água, poluem o solo e assim por diante. Tudo bem, galera? Sim. Beleza. Então, gera problemas ambientais que levam à ocorrência. Falei no finalzinho da aula que eu coloquei ontem para vocês, vocês não podem deixar de assistir, que são as convenções internacionais sobre o meio ambiente. Quem quiser colocar aqui conferências ambientais, pode colocar conferências ambientais também. Mas, estamos chamando aqui de convenções internacionais sobre o meio ambiente. Do qual? Do qual? Eu poderia colocar outra aqui? Poderia. Poderia colocar Estocolmo 72, poderia colocar 86, enfim. Mas, como tem Rio 92 aqui, o que está mais perto do Rio 92 é o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto, pessoal, para quem não sabe, nunca ouviu, foi uma conferência que aconteceu no Japão em 1997 e os países da ONU combinaram que iriam reduzir a emissão de CO2, de monóxido de carbono, de gases de efeito estufa em 5,2% até 2012. Então, em 97, foi assinado um protocolo chamado protocolo de Kyoto para diminuir a emissão de monóxido de carbono na atmosfera. Tranquilo? E esse COPE, pessoal, isso cai na prova pra caramba e quase ninguém lembra o que é isso. Quem quiser anotar, pode anotar. É a Conferência Geral das Partes, tá? Na apostila de vocês está diferente o nome, mas pode chamar de Conferência Geral das Partes. O que seria isso, professor? Um grupo de países que todo ano faz uma reunião pra discutir a questão ambiental. Tudo bem? Tudo bem. E aí, no Rio 92, que foi feito, então, no Rio de Janeiro, a Conferência Rio 92, ela falou bastante sobre a biodiversidade, sobre a necessidade de reduzirmos a poluição e reduzirmos o desmatamento, a contaminação dos rios, etc e tal, porque nós estamos afetando a biodiversidade mundial. Nós estamos destruindo ecossistemas inteiros. Imagina que a agricultura e as indústrias, elas estão tomando o lugar de biomas, de ecossistemas. Florestas inteiras estão sendo destruídas. Lagos, rios, oceanos, mares. E aí, na Rio 92, que é também conhecida como Eco 92, nós discutimos a questão do ecossistema mundiais e da biodiversidade mundial. Tudo bem? Gente, vai cair a aula, mas vamos tentar fazer pelo menos uma questão aqui. Fazer uma questão e a gente encerra a aula, tá? Se vocês puderem marcar uma aula comigo amanhã, a gente marca mais uma aula, se vocês não se incomodarem. Tá bom? A gente olha o horário lá, vê o horário que vocês vão ter aula. E se vocês forem ter muita aula, a gente marca na quinta-feira, pra mim, é difícil, porque tem muita aula no médio, mas amanhã dá. A gente vê direitinho, a gente conversa. A última questão pra gente encerrar, pessoal. Ao longo desse capítulo, vimos que diante do aumento populacional nas cidades e da intensificação do modelo consumista de mercadorias, o problema da produção do lixo tem se intensificado. Com base no que discutimos, aponte quais os principais impactos negativos gerados pela produção do lixo urbano, pessoal. Eu acho que vocês não assistiram a aula, mas eu falo bastante disso na aula. Na opinião de vocês, qual é o principal problema da produção de lixo nas grandes cidades, pessoal? Poluição. Poluição, perfeito. E os problemas de saúde, porque muitas pessoas quando estão fluindo, acabam sendo doenças respiratórias. Perfeito. Perfeito. E pessoal, se você está em um país desenvolvido, Alemanha da vida, se você está em uma Noruega da vida, se você está em um Japão da vida, o sistema de reciclagem dos caras é muito funcional e acima de tudo eles têm coleta seletiva em todo o país, em todas as cidades. Ou seja, o lixo não vai para o lixo de qualquer jeito. Ele já é separado quando ele é descartado e eu já separo o que é reciclado do que não é reciclado. E mais do que isso, eles têm aquele sistema de aterro sanitário. Os aterros sanitários são locais corretos para a disposição do lixo. Onde existe uma manta que cobre o solo e é jogado terra em cima dessa manta e o lixo orgânico ele decompõe não contaminando o lençol freático não contaminando o solo nem os rios e essa decomposição ela gera um gás chamado gás metano o chorume gera um gás e esse gás é utilizado como fonte de energia. Em São Paulo existem alguns aterros sanitários como aterros sanitário bandeirante e alguns outros no Rio de Janeiro também tem só que infelizmente no nosso país não tem muito aterros sanitário o que a gente mais tem é lixão e aí o lixo é jogado em qualquer lugar contaminando rios contaminando solo contaminando pessoas gerando doenças etc e tal entendeu pra entender? Então se você tem uma grande cidade mas você coleta o lixo e você trata o lixo beleza dá pra dá pra tentar manter a cidade de uma forma sustentável agora quando a cidade não está preparada pra isso quando ela não tem aterro sanitário sistemas de reciclagem sistemas de reutilização um último exemplo é muito comum na Europa você levar um produto velho na própria empresa que você comprou e essa empresa te dá um desconto pra você adquirir um produto novo assim você já devolve o produto velho não jogando ele no lixo deu pra entender? Sim Então eu gostaria muito que vocês pensassem dessa forma sobre coleta seletiva lixão aterro sanitário eu estou falando na videoaula quem não assistiu de preferência dá uma assistida para a próxima